Este trabalho tem a parceria de Sérgio Rosa e do poeta Nilton Rosa. Na década de 90, levamos esta canção à 12ª Ronda de São Pedro, no CTG Boitatá, em São Borja, vencendo o evento. É um conselho de pai para filho, onde o pai presenteia ao filho o melhor potro e, junto com ele, expressa o desejo de que o filho seja realizado e feliz, colhendo os frutos do trabalho e da dignidade, apesar dos contratempos do mundo. Meu filho Lourenço participou da gravação, para a minha alegria. Sinto que é hora de termos uma conversa Tem tanta coisa que preciso lhe dizer A começar pelas palmadas que lhe dava Elas doíam mais em mim que em você Sabe, meu filho, não consegui muita coisa Pois quem trabalha não tem tempo de enricar Mas sei que nunca lhe trarei constrangimentos E do meu nome você pode se orgulhar Vou ensinar pra você o melhor potro E acompanhá-lo na primeira camperiada Não poderei estar junto em muitas outras Pois serão tantas que virão nesta jornada Não poderei estar junto em muitas outras Pois serão tantas que virão nesta jornada Muitos caminhos trilhará sempre sozinho Nestas estradas de subidas e descidas Encontrará muitos trechos perigosos Há mais espinhos do que flores nesta vida Quando parar na encruzilhada da incerteza Lembre então do que seu pai sempre falou Pois neste mundo o justo é respeitar E a gente corre sempre aquilo que plantou Vou ensinar pra você o melhor potro E acompanhá-lo na primeira camperiada Não poderei estar junto em muitas outras Pois serão tantas que virão nesta jornada Não poderei estar junto em muitas outras Pois serão tantas que virão nesta jornada